Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo super importante sobre liberdade. Quanto de liberdade a gente dá pros nossos cães antes da hora, antes do tempo e o que a gente tá fazendo pra ter certeza que assim que esses cães ganham essa liberdade eles sabem fazer boas escolhas. Esse é um ponto super importante, pessoal, pra se discutir porque eu recebo semanalmente e-mails de pessoas que têm problemas sérios, sérios de ansiedade de separação, cães que vocalizam demais quando as pessoas saem de casa, cães que destroem a casa, destroem objetos, enfim, têm um comportamento reativo. Uma série de coisas que acabam acontecendo porque infelizmente o processo foi invertido. Muitos relacionamentos com cães começam com extrema liberdade. Eu sei que existe um apelo emocional muito grande na relação com o animal, não só com cães, como com gatos e outros animais domésticos também. E eu sei que as pessoas tendem a trazer o animal pra dentro de casa inicialmente pensando nesse formato de relacionamento. Eu acho que isso é um reflete da sociedade atual, a gente tende a acreditar que a liberdade por si só vai fazer com que o indivíduo faça boas escolhas e isso simplesmente não é verdade, tá? Principalmente no universo animal. Eu poderia fazer um outro vídeo só falando da questão humana aqui que eu acho que existe uma relação com isso, mas vou focar na questão dos cães. Então, você traz um cão pra casa pela primeira vez, seja ele um filhote ou um cachorro adulto que você acabou de adotar ou um filhotinho que você acabou de comprar ou acabou de resgatar, enfim. É muito importante vocês entenderem o seguinte. Primeiro, seu cão não entende nada do seu convívio doméstico. Pra ele não existe nenhuma diferença entre a sala, o quarto, o banheiro e a cozinha. Ele não entende o conceito de que o quarto é pra dormir, o xixi tem que ser feito no jornal ou no tapete. Nada disso pra ele tá claro, tá? Então, quando a gente traz um animal pra dentro de casa pela primeira vez e imediatamente a gente abre a porta de casa e dá toda a liberdade pra esse animal explorar, sem nenhum tipo de controle, você tá criando um cenário que o seu cachorro falha. Sei que a intenção de vocês é a melhor de todas, mas isso é um alerta importante pras pessoas quebrarem o mito da limitação de espaço, do confinamento. A palavra confinamento por si só faz com que todo mundo já trema na cadeira e acha um absurdo e pense que isso é um abuso, que isso é maus tratos. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa importante pra vocês. Eu vejo, é assim, com muito mais frequência do que eu gostaria, pessoas dispostas a abrirem mão dos seus cães, porque os cães não sabem o que fazer com essa liberdade. E, às vezes, existe uma balança muito forte que pesa no emocional das pessoas e as pessoas, às vezes, optam por doar o animal versus confinar e ensinar o que ele tem que fazer. Quando eu falo de confinamento, gente, existem formas diferentes de confinamento. Pra pessoas que, normalmente, no meu cenário que eu mais atendo são pessoas que moram em apartamento. Existem opções de você ter um portãozinho, existem opções do cercadinho e existe a opção da caixa de transporte, que é a que eu mais gosto. Todas as opções de confinamento, elas são uma parte do processo. Quando eu falo de confinamento, eu deixo muito claro pra vocês que é importante vocês fazerem parte da vida do animal, criarem uma rotina onde vocês vão participar. Essa é uma fase que o animal precisa de supervisão 24 horas por dia. E é lógico que nós não temos 24 horas por dia disponíveis pra supervisionar o cão. Então, quando você não pode supervisionar, seu cão tem que estar num espaço seguro, onde ele não vai se machucar, onde ele não vai ter acesso ao produto de limpeza, onde ele não vai poder comer sapato, controle remoto e nada que possa realmente causar um dano real pra ele e pra você. Então, é importante a gente saber o seguinte, dentro de uma rotina, no início principalmente, quando você traz o cão pra sua casa, é importante você saber, eu vou acordar tal hora, que tal hora, que é tal hora, eu vou pegar esse cachorro e a gente vai trabalhar com isso, com condicionamento com a guia, eu vou trabalhar como que eu vou introduzir o resto da casa pra esse cachorro, eu vou trabalhar o xixi e o cocô no lugar certo, eu vou trabalhar o cachorro vir pra mim quando ele é chamado. Enfim, tem uma série de coisas que fazem parte da construção do relacionamento entre você e o seu cachorro e gente, realisticamente falando, o lado afetivo que todo mundo sonha, tá lá embaixo nessa lista de prioridade, na visão do seu animal, tá? É muito mais importante pra ele que você dedique tempo com ele e ensinando coisas que vão fazer com que no futuro, uma vez que ele tenha liberdade, ele saiba fazer as escolhas certas, versus você só dar uma enxurrada de carinho e amor pra esse animal e não ensinar nada. Uma boa analogia que eu acho que todo mundo pode refletir e pensar é o seguinte, quando você vê qualquer espécie de animal, qualquer uma, tá? Eu não tô fazendo uma comparação específica com lobos, que eu sei que tem muita gente que vai dizer, ah, lobo e cães não tem nada a ver. Não é isso, tá, gente? Você pode pegar um grupo de lobos, um grupo de tigres, um grupo de elefantes, um grupo de leões, o que você quiser pegar na esfera animal. Todos esses grupos, todos os animais que vivem em sociedade, eles têm um conjunto de regras. O que você menos vai ver é esse comportamento nosso, que é típico do ser humano, que é um comportamento extremamente afetivo, que é um comportamento extremamente submisso, que é um comportamento extremamente permissivo. No contexto animal, as coisas são muito mais preto no branco. Todos esses animais estão juntos e soltos, voluntariamente, eles estão ali por sobrevivência. Eles precisam das suas famílias para sobreviver. E eles sabem que dentro daquele contexto existe um conjunto de regras. As consequências no universo animal são extremamente mais, como que eu posso dizer, mais fortes do que no universo doméstico com a gente, tá? Os animais estão acostumados a sentir consequências, às vezes, letais por quebra de regra no universo deles, né? No mundo selvagem. Quando a gente traz esses cães, esses animais de forma geral para o nosso convívio doméstico, é importante que a gente faça essa tradução. Lógico que a gente não vai ter a mesma atitude que um animal teria na vida selvagem, mas a gente tem que mostrar para o cachorro o que é certo e o que é errado. A gente tem que criar um cenário para o cachorro acertar. Então, um exemplo simples é, você traz um filhote para dentro de casa. Você acabou de pegar esse filhote. Normalmente, eles vêm com dois meses, três meses. Filhote de dois e três meses tem zero de noção do que é a sua casa. Ele não tem a menor ideia do que é a sua cortina, do quanto custou o seu sofá e aonde você dorme, enfim. Para ele, aquilo ali simplesmente vai ser um novo ambiente. E se você não limitar o espaço dele, se você não orientar o que ele tem que fazer em cada pedaço da sua casa, ele com certeza vai cometer erros. Então, ao invés de permitir que ele cometa todos os erros sem supervisão, defina um espaço menor para onde ele vai ficar quando você não puder supervisionar. Filhotes podem ficar encercadinhos, você pode ter um portãozinho que limite a área dele e você pode usar a caixa de transporte. Esses mecanismos de confinamento podem salvar a vida do seu cachorro. Eu falo isso porque eu vejo muita gente, infelizmente, ou abrir mão do cachorro porque ele não conseguiu se adaptar dentro daquele ambiente, ou porque o cachorro, infelizmente, teve uma emergência médica, comeu uma planta venenosa, comeu um produto de limpeza, engoliu um controle remoto, ficou com uma pilha no estômago, teve que fazer uma cirurgia que custou 3 mil reais, enfim. As pessoas, eu sei que nós, seres humanos, estamos vivendo numa era onde a sociedade está muito frágil, a gente tem uma certa, a gente tem uma aversão enorme, na verdade, em relação a tudo que fala de contenção, de disciplina, de regras, só que essas regras, essa disciplina, ela é necessária para qualquer sociedade funcionar. Eu acho que o coração dessa mensagem de hoje, gente, é fazer vocês repensarem. Regras são necessárias para o seu cão aprender. Você vai ter um período onde você vai definir as regras, onde você vai deixar claro o que pode e o que não pode. Confinamento exige uma coisa importante que muita gente não gosta de falar. Quando você trabalha com confinamento, seja a caixa de transporte, seja um portãozinho ou um cercadinho, você, ser humano, é obrigado a criar uma rotina onde você volte e trabalhe com esse cachorro várias vezes por dia, porque a ideia do confinamento não é você deixar o seu animal lá no título. Isso sim seria negligência. O confinamento é você ter um espaço onde o seu cão vai ficar quando você não pode supervisionar. Então é importante que as pessoas que usem esses acessórios saibam que eles servem para momentos onde não pode existir supervisão. E faz com que você tenha até uma rotina mais organizada com o seu cachorro. Mais vezes que você vai sair para caminhar, você usar a alimentação do dia para fazer seus treinos, ou seja, você vai ter uma rotina mais organizada e você vai participar da vida do seu cachorro de uma forma mais educativa. Quando que o seu cachorro vai ter liberdade? Quando você tiver feito um bom trabalho de fundação e você vai começar a explorar a possibilidade, você vai começar a trazer o seu cronaguia para espaços onde normalmente ele não tem acesso e você vai estar com ele, você vai engajar com ele, você vai treinar ele nesses ambientes todos. A participação de você, ser humano, vai ser essencial para o desenvolvimento do comportamento do seu cão. Para amanhã você ter a oportunidade de dar um pouco mais de liberdade para ele e ver quais escolhas ele vai poder fazer. Um cão que é bem treinado, é bem fundamentado, tem uma relação legal no início e gradativamente você vai dando mais liberdade para ele. Esse cachorro tende a cometer muito menos erros no futuro. Ele vai saber fazer melhores escolhas quando ele tiver essa grande liberdade do que aquele cachorro que nunca teve orientação e tem liberdade o tempo inteiro e a gente parte do princípio que só isso vai fazer com que ele faça as opções certas. A verdade, o que eu vejo na verdade é o seguinte, gente. Muita gente que dá liberdade demais, normalmente são pessoas que não sabem ou não querem se dedicar ao treinamento desses cães. E quando eu falo de treinamento, não estou falando especificamente de comando de obediência em si. Eu estou falando de modo de convívio mesmo. Quando você está com o seu cachorro em casa, todo momento que você está com ele, você tem a oportunidade de direcionar, de dizer se você quer que o cachorro suba no sofá ou não, qual a distância que você quer que ele fique da mesa de jantar, aonde ele deve ficar quando você está na cozinha, enfim. Essas são oportunidades de você moldar o comportamento do seu cachorro, mas para isso você tem que participar. Também é um trabalho, também é uma coisa que demanda de você, é uma atividade que demanda energia da sua parte. E eu sei que muita gente dá extrema liberdade e permissividade para os cães, porque elas não querem participar desse processo. E essa liberdade, por isso que eu acho que é um conceito falso, e às vezes a gente tem que repensar. Normalmente as pessoas que seguem uma rotina mais rigorosa, mais disciplinada, acabam participando muito mais e orientando muito mais os cães nesse processo. Então repensem direitinho. Eu sei que existe um conflito muito grande emocional dentro das pessoas em relação à questão de confinamento, mas confinamento não é prisão. O confinamento faz parte de um processo disciplinar, aonde você está educando o animal para viver com você durante 10, 15, 16 anos. Esse animal que foi bem encenado, foi bem orientado, teve muito mais chances de ter uma vida bacana para você alombrar. Versus o animal que nunca teve orientação sua e só teve liberdade. Infelizmente passa anos e anos cometendo uma série de erros e quem sabe se ele consegue chegar até o fim de uma vida harmoniosa com você ou se vai ser aquele cachorro que não vai ter acesso a quase nada na vida porque infelizmente ele não aprendeu o suficiente com você. Então pensem direitinho sobre isso, reavalie o tipo de relacionamento, a qualidade da relação que vocês têm com seus cães. Qualidade não está relacionada a afeto, não está relacionada a emoção, está relacionada a produtividade. O quão valioso é o que você tem para ensinar, o que você tem para mostrar e como que você avança nessa relação todo dia com seu cachorro. Eu acho que está na hora da gente deixar de empurrar e dar para baixo do tapete os problemas, aprender a lidar com eles, lidar com a realidade que é trazer um cão para a sua vida e assumir essa responsabilidade. A gente tem que participar. Gente, sem a sua participação ativa, você que é dono desse cão, sem a sua participação ativa, infelizmente você não vai ver resultado, tá bom? E é isso pessoal, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês estejam todos bem. Quem tiver dúvidas sobre esse tema, deixe aqui nos comentários e a gente bate um papo mais profundo sobre isso mais pra frente, tá bom? Beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.